Ok, lembra da última aula, nós estávamos falando de invitação, ok? Por exemplo, vamos ir para um lugar de pizza depois da aula. Então, sim, vamos lá. Olha aqui na tela. Ok, então nós vimos as perguntas no meio, ok? Você gostaria de ir? Você gostaria de ir? Você gostaria de vir? Você está vindo aqui para aceitar? Então, nós temos, sure, count me in, great idea, I'm in. E, refuse. Oh, too bad, I can't make it. Sorry guys, maybe next time, ok? And here, on the next page, we have the places, ok? The places in the city that we can go. Let me share with you. Here we go. These are some places in town, ok? Places in the city that we can go. We have English school, we have burger place, and now we have other places. Repeat with me. Stadium. Stadium. Arcade. 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 Music theater. Music theater. Indoor arena. Indoor arena. Convention center. Convention center. Convention center. Park. Park. Country club. Country club. Country club. So now, write the names of the places under the correct pictures. Partnership. The others. The others. The others. The others. The others. No, they're not allowed. If they want to make the trees. You know, they're not allowed. They're only RuPaul. I'm in the right. They're only on one. Professora, ou teacher, que página é que eu estou procurando aqui? 7, 9, oh, sorry, 7, 8, 78. Thank you. You're welcome. Thank you. O que é que, peraí, só um minutinho, tem um negócio aqui me atrapalhando. Só ajustar aqui. Tia, senhora, voltou para usando dois logins, assim você dizendo, né? Que antes já começou a usar só um, agora voltou para dois. Finished. Finished, teacher. Ok. Finished, teacher. Teacher, a três, como é que é o nome da três? Não sei, quando eu corrigir você vai saber. Oh, teacher, mas eu não... It's for you to guess. It's for you to guess. Aí, tipo, nós trocaremos duas. Tchau, tchau. E aí, tipo, tchau. Justine... Finish. Finish. Yes. Ok, então vamos ver as respostas. Número 1. Estadio. Número 2. Número 2. Arcade. Número 3. Música. Arcade. Arcade é um lugar onde você vai jogar videogames. Número 4. Miguel. Fecha a porta. Número 4. Arena. Indoor arena. Número 5. Concertation center. Convention center. Número 6. Park. Country. Oh, park. Número 7. Park. Country group. Yes. Ok, check your answers. Troquei. 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 Eu tinha achado que eu tinha errado a metade disso aqui, mas acertei tudinho por isso. Fico preso. Tietchan, eu vou buscar o carregador aqui rapidinho, tá? Ok. Miguel Miguel Tá, tá tudo certo, eu só tinha trocado o 2 com o 3, mas que é tudo certo. Ok. Ok, então, agora vamos fazer o Dictionary, o último Dictionary do semestre, do ano, do semestre, ok? Eu vou bem aqui arrancar um apito da boca do menino, já volto. Nossa. Tá ali aberta, é essa que vem. Deixa eu ver o negócio. Esse aqui, tá aqui. Eita, rasguei o adesivo. Esse aqui. Qual é a página que a professora falou que eu não ouvi? Ela... Pronto, apito confiscado. Anotou aí na tela. É, ela anotou na tela. Pra pegar o adesivo. Stickers. Stickers and completed a Pitcher Dictionary. Uhum. Meu Deus, eu esqueci. Onde é que fica? Ah, tá. Eu esqueci. Não. Meu Deus, eu esqueci, tia. Eu tô com preguiça de olhar lá na página que a gente... Tia, na quinta-feira já vão ser as aulas com uma hora de duração? Isso. Ai, tia. Eu aqui acostumado com quarenta e cinco minutos. Não. O que sobrava vai ser esse. Esse aqui. Mas é pouquinho tempo de diferença, né, tia? É. Quis minutos. Quis minutos. Eu tenho que ficar com... Não sei se eu tenha essa... Essa setinha aí do lado do esteiro. Pra decolar. É porque eu coloco pra voltar pra página. Eu clico lá pra... Não. Eu clico lá pra... Ah, tá. Pra voltar. Minha, tia. Tia. Nenhum. 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 Então, agora, eu vou dividir você para as ruas de break-out e você vai fazer essa atividade aqui, ok? Na página 157 e 159, ok? Vou escrever aqui na tela o que será necessário. Let me just clean this, ok? Por exemplo, você tem aqui, event, ok? So, you don't need to ask about the event. So, you're going to ask, where is the, ok? Where is or where is the, and the name of event. For example, where is the soccer match? Where is the school party? Where is the rock concert? Where is the art exhibition, ok? It's at, e aí você vai falar o local. And the next question, and when is it, ok? It's on and the date, ok? So, where is the soccer match, the art exhibition, the video game competition? And it's at, o nome do local. It's at the school, it's at the stadium, it's at the Madison Arena. And when is it, it's on and you say the date. For example, August 31st. Então, vocês agora vão para as breakout rooms, praticar e completar isso daí. Ok. Eu vou ter que dividi-los manualmente porque a Rebeca está com dois usuários. Ok. Olha, essa é a verdadeira Ana Lara. A minha internet caiu aqui, eu não vou conseguir copiar tudo. É porque eu fechei mesmo. Eu vou ter que dividir o áudio, aí eu estou usando o áudio no celular. Ok. Podem ir para as breakout rooms. Ok. Ok. So, now that you are back from the breakout rooms, ok? Now, you are going to go back to the breakout rooms in a few moments. And you are going to create a conversation, ok? You are going to choose one of these events and create a conversation with the content we learned. Ok. I'm going to write on a notepad, so it's better, ok? So, question to make an invitation. For example, would you like to go, ok? Tia, não está compartilhando nada, viu? Calma, eu estou escrevendo ainda. Do you want to go, ok? Deixa eu compartilhar aí com vocês, ok? Invitation. Accept. Sure. Count me in. Ok. Great idea. Peraí, deixa eu ver aqui do livro quais são os outros. I forgot. Yes. Great idea. I'm in. To... Nesse caso, ninguém vai recusar nada, então eu não vou colocar refuse aqui, ok? So, to ask about where is the event. So, where is the, ok? It's at, and the name of the place. When is, when is it, ok? It's on, and you say the dates, ok? So, print the screen, ok? Tira o print ou tira a foto com o celular, ok? Tá. E aí eu vou colocá-los nas breakout rooms, para vocês criarem o diálogo e depois cada dupla vai apresentar. Tá bom. Ok, posso mandá-los para os breakout rooms? Tem mais alguém tirando ou copiando? Pode. Pode, pode. Ok. So, you are going to the same breakout rooms. Ok. You can go now. So, now, Rebeca and Maria Luisa, please, present your conversation. Oi, tia. Yes. You love a gente. Let's go. Tá. Foi a Rebeca que começa. Uh-huh. Do you want to go on Iron Lady? Good idea. I am in. Where is the? Where is the Iron Lady concert? Isso. Where is the Iron Lady concert? It's at Harry's Stadium. Harry's Stadium. When is it? It's on January 18th, 19th, and 20th. Ok. Do you want to go the Lion Prize? No, era só um. Não, era só um. Era só um. Ah, tá. Só um. Ah, tá, a gente ia fazer. Ah, ainda bem, a gente tem no tudo, ó. The next pair. Gabriele e Nugo. Nossa, tia. Pronto, Hugo. Oi. Oi, Hugo. Oi, Gabriele. What do you like to go concert in Iron Lady? Sure. Count me in. What's the date? It's one denarii, 18, 19, and 20. Please. Ok. Ok. Correto. Next pair. Camila e Giovanna. Tia, tem que ser a mesma. Eu te mandei mensagem. Vocês duas, é o vez de vocês. Oi? Sim, tia, mas tem que ser a primeira ou pode ser qualquer uma? Pode ser qualquer uma. Vocês iriam escolher um pôster e criar o diálogo. Tá bom. Camila. What do you like to, basketball? Yes, I like basketball. Do you have to, oh, what is that, um, macho, oh, testy? Eu não entendi, Giovanna. Que dia? What day? What day is it? Or when is it? Espera aí que eu não estou entendendo o teacher, está trabalhando o tempo. What day? The days. Month and day. 19, August, September. Do you remember the date, Camila, do you like, teacher, sorry. Tchau, Adela. Não, Adela. Ela está fazendo no ver. Giovanna e Camila, vocês tiveram um tempo na Breakout Room. Vocês tiveram todas as instruções que eu falei. Tirem print ou copiem. Faz alguma coisa. Fiquem mais atentas Esses modelos que a gente segue geralmente Esse modelo que a gente geralmente Segue é o que vocês vão acabar fazendo No teste Aral Então fiquem atentas quando é pra fazer Essas coisas Ana Lara e Ana Sofia Ana Sofia Onde está o Lion Prince? Está no Alice Regina Where is it? It's on November 25th Would you like to go? Here, count me Ok Ok, see? Simple So now we finish for today Próxima aula apenas relembrando que Nós iremos ter A aula de uma hora, ok? Então vai ser às 14 e às 15 horas Assim até a gente conseguir terminar o conteúdo Ok? O teste geral que você disse que ia ter Vai ser que dia? Ainda não temos data É após terminar tudo e fazer as correções Eita Ok Ok, so goodbye See you next class Bye Bye Bye, bye Bye, bye See you next class